Então nessa ação penal 506, 31, 30, 17, continuidade de depoimento do senhor João Roberto Louveira, a palavra então da defesa do senhor Luiz Inácio. Boa tarde, senhor João Louveira. Boa tarde. Senhor João Louveira, o senhor respondendo aqui a perguntas da doutora procuradora da República, o senhor disse que havia uma hipótese de uma empresa, a DAG, ser terrenista e a Odebrecht eventualmente ser construtora. A hipótese cogitada era de venda ou locação? Olha, eu não posso precisar, porque o que o Paulo Melo me disse na época é que iria ser construído, e aí doação teria certeza que não seria, porque era venda ou locação, um dos dois seria. E aí é isso que foi dito para mim. Certo. E o senhor sabe dizer se chegou a se concretizar alguma venda ou locação? Não, não chegou nada. Não foi em frente, depois da visita, passado um período, o Paulo Melo falou, olha lá, foi desistido desse negócio, vamos procurar outro terreno. Certo. E esse terreno ficou parado lá, cadê a gente? Certo. E essa visita então era para verificar um eventual interesse no imóvel, essa visita que o senhor disse que ocorreu? Olha, eu, no primeiro momento, eu achei que o imóvel já estava definido. Certo. Eu não tinha interesse nenhum, para mim já estava definido, mas depois houve a desistência, aí deu a entender que o negócio não estava completamente estruturado, não estava pronto. Certo. Mas, confirmando, não houve nem locação e nem venda? Não, não houve nem locação e nem venda. O imóvel ficou parado lá, só gerando prejuízo. Certo. O Instituto Lula nunca foi, então, proprietário desse imóvel? Não. Nunca foi. Certo. O documento não mostra ele como proprietário. Certo. E a partir do momento em que houve essa constatação, o senhor sabe os desdobramentos em relação a esse imóvel? Não. Eu só sei que ficou na DAG e depois houve que a Odebrecht, por conta do tino comercial, comprou o terreno e depois revendeu o terreno, porque não conseguiu deixar o terreno em pé, lá para fazer qualquer empreendimento. Certo. E houve exploração comercial ou tentativa de exploração comercial do terreno pela Odebrecht? Houve, claro. O senhor pode descrever? O que acontece? Quando houve a desistência do Instituto, passou-se um período, aí, por conta do... Teve uma fase que o empreendimento, a área imobiliária estava bem ainda, aí comprou-se o terreno e aí era para montar alguma coisa lá. Era para montar ou residencial ou comercial, qualquer situação era para instalar alguma coisa lá. Isso foi o que o Paulo Melo passou. Ele falou, a gente vai desenvolver alguma coisa aí. Mais para frente, a parte de empreendimentos imobiliários passados de três ou quatro meses, começou a degringolar todo o mercado imobiliário, aí decidiu-se pela venda, aí onde é que foi vendido o terreno. Certo. E aí demorou um tempo para vender, porque não tinha comprador também. No seu termo de adesão ao acordo de leniência, o senhor afirmou que Aldebrecht analisou a viabilidade de implantação de um empreendimento imobiliário no local, no entanto, em razão da retração do mercado imobiliário, pelo que se recorda, o imóvel foi vendido à empresa Mix Empreendimentos e Participações Limitadas. É isso. Não foi isso mesmo. Certo. Comprou, se tentou viabilizar, não viabilizou, vendeu. Certo. Como um outro empreendimento... Como um outro empreendimento qualquer. Qualquer empreendimento que você compra, não vira, você vai falar o quê? Você vai ficar com o negócio parado, dinheiro parado? Pagando IPTU, pagando vigilância, pagando... Só dando prejuízo, vai lá, realiza o prejuízo e parte para outra. Certo. Por fim, o senhor sabe dizer se a Aldebrecht teve algum acordo, alguma parceria subempreitada, enfim, com a DAG ou DAG em relação ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB? Eu não posso precisar porque não é a minha área de atuação. Eu tinha muito... Você vê, eu tinha 22 mil clientes, 70 e poucos funcionários, eu tinha mais o que fazer para cuidar desse negócio. Não tinha, não. Posso dizer, não. O senhor não sabe ou não tinha? Não sei, pronto. Não sei. Mais fácil. Certo. Sem mais perguntas, silêncio. Boas claridades. Tem perguntas? Legal. Obrigado. Senhor João Lavera, boa tarde. Boa tarde. Pela defesa de Demerval Gusmão. Pois não. O senhor sabe se Demerval participou de estudos de viabilidade ou não de compra do imóvel? Aqui referido, do Arraba Herbeck Borandão. Estou me referindo àquele estudo que o senhor levou para o jurídico para saber se... E que o senhor veio dizendo que depois veio uma negativa e o próprio jurídico interno indicou que não fizesse essa transação. Olha, eu não posso precisar se ele participou ou não. Eu só sei que nós olhamos, fizemos uma análise do... O jurídico fez uma análise da matrícula e aí o jurídico falou que não era aconselhável comprar, né? Mas o senhor não sabe se, por exemplo, nessa reunião o jurídico tratou com o Demerval algum assunto? Não, o Demerval não, né? O Demerval não participou disso. O senhor sabe dizer se Demerval fez, por conta própria ou a pedido do Odebrecht, algum tipo de avaliação de mercado deste imóvel da Herbeck Brandão? Olha, eu lembro que ele fez uma avaliação, mas eu não me lembro quando é que foi parar essa avaliação e para que ele fez essa avaliação. Eu acho que foi inclusive para vender depois, viu? Eu lembro que ele pediu uma avaliação. Ele fez isso já ao final ou no começo? Ah, mas foi depois que ele já tinha adquirido esse negócio, né? Agora eu não me recordo quando que foi isso, viu? O senhor sabe dizer se Demerval definiu ou discutiu valores de pagamento dessa quitação de dívida desse imóvel, de manutenção do imóvel, essas discussões, por exemplo, com a segurança, limpeza. Se Demerval participou ou tratou de discutir esses valores? Olha, da limpeza... Ou definiu? Olha, os valores que acontecem. Na época me pediram para contratar uma empresa de vigilância e limpeza do terreno. Eu contratei e passei a conta para ele pagar. Foi isso, mas se ele participou ou ele teve contato com o Paulo ou com o Marcelo, que era o círculo de amizade dele, eu não posso precisar. Comigo não, né? Simplesmente só pediram para contratar. Eu contratei também as providências para deixar o terreno habilitado para receber uma visita ou qualquer coisa que fosse. O senhor já tratou, o senhor especificamente, tá? Já tratou com o Demerval sobre algum tema referente a algum imóvel ou algum apartamento em São Bernardo do Campo? Não. O que está referido nessa denúncia? Não. E por último, o senhor alguma vez já também comentou, tratou com o Demerval sobre algum assunto de planilha italiando ou conta amigo ou alguma coisa referente a esse tema? Eu desconheço essa planilha. Não, nunca tratei nada. Satisfeito. Boa tarde, excelência pela defesa de Paulo Ricardo Baqueiro de Mello. Sr. Louveira, quero fazer perguntas, o senhor, relativas à composição, de onde são os recursos que transitam no caixa da AUR que o senhor trabalhou no departamento financeiro por quantos anos? Na Aldebrecht no grupo por 31 anos e na AUR por 13. 13 anos, 13. Perfeito. Durante esse período, a AUR, ela teve como objeto a construção de imóveis particulares, isso é correto? Correto. É particular, comercial, residencial, laje corporativa. Nesse período, a empresa participou de alguma licitação? Não, licitação pública não. Nesse período, a empresa manteve algum contrato comercial com a Petrobras? Não, nenhum. Nesse período que o senhor trabalhou no departamento financeiro, a AUR recebeu algum aporte de recursos financeiros da CNO? Não, da CNO não. De alguma outra empresa do grupo Aldebrecht? Não. A AUR tinha sócios? Tinha o fundo Gávea. Qual que é o formato social da AUR? Uma limitada? É uma sociedade anônima. Sociedade anônima. E ela sofria auditorias? Ela é auditada todo ano e com um balanço publicado na mídia, né? Perfeito. Em algum momento, saiu dinheiro do caixa da AUR para pagamento do terreno da DAG? Não, a AUR nunca pagou nada para a DAG a respeito desse terreno. Isso seja recursos contabilizados ou não? Nenhum, nenhum recurso. A AUR nunca pagou esse terreno. Perfeito. E só para ficar claro, também nunca pagou nada em relação às despesas administrativas de manutenção do terreno, como segurança, manutenção. Isso, a AUR, o dinheiro do caixa dela nunca saiu para isso? Não, não saiu. Tanto é que nesse e-mail que eu estava falando aqui tem essa nota 297, a própria Siglo mandava a nota direta para a DAG fazer o pagamento. Pagamento direto por eles. Perfeito. As folhas 159 da denúncia, existe uma menção de que a constituição de uma sociedade de propósito específico 37, ela seria uma forma de dissimular a titularidade desse terreno da DAG, que depois foi comprado pela AUR. Como o senhor vê a constituição de uma SPE dentro do negócio jurídico AUR? Olha, depois, só voltando um pouco no tempo, depois daquele fatídio que encolque quebrou, todas as empresas incorporadoras montavam a SPE para deixar o terreno particionado, para poder pegar um financiamento a banco e para poder usar o patrimônio de afetação. Nessa linha, o mesmo conceito foi adotado. Criou-se um SPE e esse terreno foi passado para dentro da SPE, onde a dona da SPE era a Odebrecht Realizações, então é sempre da Odebrecht Realizações, e na sequência foi ela para ser desenvolvido algum empreendimento ou posteriormente vendido o terreno. Essa é a lógica da SPE, inclusive para dar um certo conforto para o cliente final. Perfeito. Não sei se eu fiz claro. Eu acredito que sim. Dentro dos balanços da AUR, a SPE 37 e outras SPEs, elas ficavam ocultas ou eram visíveis no balanço? Elas são visíveis, são todas as SEAs, então são publicadas, todos os balanços são publicados, elas são transparentes para o público, o que é que serve. Perfeito. Pela análise que o senhor teve, quando olhou os registros imobiliários da primeira compra da DAG, depois da compra posterior da AUR, houve alguma inflação dos registros públicos, algum subterfúgio para esconder algo nesses registros? Não, é tudo transparente. Todo ele foi documentado e está lá na matrícula do terreno registrado. Se você pegar o balanço da AUR, vai ver que todo o recurso que foi usado para comprar saiu da conta da AUR e em torno da DAG. Perfeito. Então, as matrículas refletem exatamente como se deu a operação. Correto. Mas era tudo transparente, porque você registra a matrícula, você sai um TED da conta da Odebrecht Realizações e vai para a conta DAG, onde dá certo conforto, tanto para a DAG como para a Odebrecht, a garantia do negócio. Perfeito. Uma última pergunta para o senhor. Dentro da AUR, que era o ambiente de trabalho de Paulo Melo, correto? Paulo Melo trabalhava na AUR. Correto. Dentro da AUR, essa prospecção, essa possibilidade do Instituto Lula, em algum momento ela era vista como algum ato de corrupção, algum ato de malversão? Não. Esse caso específico do Instituto Lula, ele seria tratado como outros empreendimentos que a gente prestou para alguns empresários. Era comprar o terreno, construir, alugar ou vender. Era tratado como uma iniciativa privada, como outro qualquer. Não tinha um conceito de, sei lá, qualquer subterfúgio. Era um negócio transparente como uma iniciativa privada. Nunca foi tratado de forma diferente. Perfeito. E o senhor deu um exemplo que já havia, a AUR já havia construído, num formato onde um terrenista trazia, obviamente um terreno, e sobre o qual era edificado, seja uma obra pública ou privada. Qual seria o exemplo de uma obra dessa que o senhor vivenciou dentro da AUR? Tem ali em São Paulo, ali no começo da Castelo Banco, lá na entrada de Alphaville, tem dois prédios lá. Tem o Shopping Guatemi, tem o Itaú e tem o Evolution lá atrás, que era um terreno da família Klein. Ele chegou, nos contatou, tem um terrenista, que era um sócio dele, tinha um terreno, e ele queria nos contratar para fazer o prédio. Nós desenvolvemos todo o projeto, construímos e entregamos o prédio pronto para ele. Só com a chave na mão, mas entrou um terrenista, nós construindo, e ele ficou com o prédio. Esse é o conceito de uma SPE, um conceito de você fazer um sistema built-suit, uma construção por encomenda. Essa era a encomenda que nós tínhamos. O defensor tem perguntas? Alguns clarecimentos breves do juízo aqui. Sr. Louveira, eu não sei se entendi muito bem, o senhor disse que foi procurado sobre esse assunto pelo Sr. Paulo Mello, foi isso inicialmente? Correto. Qual foi a explicação que lhe deram? Por que é o Debrecht se envolver nisso? Pelo que eu entendi, o terreno, o interesse era do Instituto Lula, é isso? Era para construir para o Instituto Lula, e aí seria alugado ou vendido para o Instituto. Essa é o que foi no passado. Mas isso ele falou para o senhor desde o início? Correto. Sempre foi dito isso para mim. E o senhor mencionou que o senhor esteve com o Sr. Roberto Teixeira. Não sei se ficou claro. Que interesses o Sr. Roberto Teixeira representava? Dos vendedores, do imóveis ou do Instituto Lula? A princípio era do Instituto. Eu entendi que ele era um advogado ou do terrenista, porque o que acontece? Ele estava nas duas pontas, ou como Instituto ou como terrenista. Agora eu não posso precisar. Pelo que eu entendi, ele seria um advogado do Instituto. Isso que eu entendi. Ele se identificou alguma vez como representante dos proprietários, dos vendedores? Não. Porque eu me recordo e não. Eu não posso te precisar, mas eu me recordo. E o senhor teve algum contato com os proprietários, com os vendedores? Não, não me recordo nisso. De ter tido contato com eles. Pode ser que te cumprimentar, mas não tive nenhum... O senhor teve contato com algum representante dos proprietários? Não. Dos vendedores? Eu não sei. O senhor foi encarregado de tratar desse negócio, da aquisição? Não, eu fui. Eu fui, só que eu ia lá. A parte é administrativa, só para ver se o documento do terreno estava ok. E depois tinha que dar cuidado do terreno. Era isso que eu tinha que fazer. Essa era o que foi me pedido. O senhor mencionou que houve uma orientação do jurídico da Aldebrecht para não comprar o imóvel, foi isso? Correto, porque tinham os apontamentos. Se você pegar, deve ter um processo. Os apontamentos de algumas dívidas. E esses apontamentos, essas dívidas foram resolvidas? A DAG resolveu depois. Ela foi lá, liquidou tudo e deixou. Tanto é que depois a Aldebrecht comprou o imóvel que já estava limpo também. Não tinha pendimento. E a Aldebrecht não poderia resolver isso também, como resolveu a DAG, depois? É porque nós não tínhamos essa prática. Quando tínhamos um terreno que tinha algum problema trabalhista, alguma coisa, algum apontamento, a gente já desistia porque ia dar muita dor de cabeça para a gente. A gente tinha outra coisa para fazer. Eu não entendi muito bem também, peço que o senhor me explique o que lhe foi relatado. Como saiu a Aldebrecht e entrou a DAG nesse negócio? Porque o senhor estava tratando os endereços da Aldebrecht. Isso. Aí, quando a gente falou que... Eu não posso precisar quando entrou a DAG e quando... Porque eu não participei desse negócio. Simplesmente foi me comunicado. O Paulo Melo falou assim, a DAG vai comprar. Foi isso. Ele falou, a DAG vai comprar e a gente precisa apoiá-los porque não tem nenhuma administrativa aqui. Falei, tudo bem. Essa foi a parte que eu posso te precisar. O senhor trabalhava ou recebia dinheiro da DAG? Não. O senhor Paulo recebia dinheiro da DAG? Tinha alguma vinculação? Não. E por que, então, que precisava apoiar a DAG nisso? Primeiro que o Demerval, ele foi meu cliente lá porque eu tinha vendido uma cota de um fundo de investimento lá de um empreendimento de São Paulo e eu conheci o Demerval. E aí o Paulo Melo falou assim, pô, Demerval que vai comprar e a DAG você dá esse apoio para ele. Tudo bem. E, na sequência, nós íamos ser parceiros porque ele ia ser dono do terreno e nós íamos construir. Então, teria que manter uma certa afinidade com o dono do terreno. Isso lhe foi falado pelo senhor Paulo? Correto. Por mais alguém? Não, só o Paulo Melo. Não tinha mais contato com ninguém. O Paulo Melo é meu líder. Consta aqui na acusação a afirmação de que esse terreno teria sido adquirido pela TAG com utilização de recursos que teriam sido transferidos a ela pela construtora Norberto Odebrecht. Tem uma referência aqui na folha 147 da denúncia. de um repasse de R$ 3.350.000 em 15 de setembro de 2010, R$ 3.750.000 em 20 de nove de 2010 e R$ 500.000 em 28 de 10 de 2010. O senhor tem algum conhecimento a esse respeito? Olha, é da CNO, eu não tomava conta do caso da CNO. Eu só cuidava da parte de empreendimentos imobiliários de São Paulo, Minas e da OER. O senhor tinha algum conhecimento a esse respeito? Que os recursos seriam da CNO? Não. Nesse e-mail que foi indagado ao senhor pela Ministério Público, que não foi o 147, esse e-mail de 27 de 10 de 2010, que o senhor dirige ao senhor Demerval, o senhor fala o seguinte, como ele está na fase final do processo, o pagamento está previsto para o dia 29 de 10. Quanto aos recursos, no dia 28 de 10 estará sendo liberado o adiantamento de R$ 500.000. para custear até o final do ano, vigilância e IPTU. O senhor pode me esclarecer essa frase? Quanto aos recursos, no dia 28 de 10. É porque eu não sei o contexto total desse e-mail. No dia 28 de 10 foi feito um repasse aqui, segundo a acusação, de R$ 500.000. Então deve ter sido a CNO que deve ter passado alguma coisa para eles. Eu não tenho como precisar, porque eu não me lembro disso. Mas por que isso está na sua mensagem? O senhor disse que não tem conhecimento? O que acontece? Esse dinheiro que eu estava pedindo para pagar IPTU e vigilância. Não era que ia ser adiantamento, pode ser que eu tenha me expressado de forma incorreta. Mas o conceito era o seguinte, nós precisamos de dinheiro. Ele, Demerval, precisava providenciar dinheiro para poder pagar IPTU, vigilância e limpeza do terreno. E por que a CNO repassou esse valor? Silêncio, da Tavênia, essa afirmação é uma premissa do Ministério Público. Não foi confirmada pela testemunha. Então, a vossa excelência está fazendo uma afirmação que não corresponde à afirmação da testemunha. O senhor menciona ali, quanto aos recursos do dia 28 de 10 estará sendo liberado adiantamento de R$ 500.000. Quem está liberando adiantamento? Eu não sei quem pode ser, doutor. Eu estou no seu e-mail, desculpe, senhor Louveira. O senhor que escreveu, eu posso mostrar aqui. Eu não escrevi esse e-mail. Não, eu sei, mas só tem uma parte, que tem mais e-mail. Não é o meu e-mail 297? Silêncio, a testemunha, vossa excelência já perguntou. Doutor, eu estou fazendo a mesa de indagações. Eu respeitei o senhor quando o senhor fez as suas indagações. Eu peço a gentileza que eu estou indagando a testemunha. Não interrompa. Doutor, nós temos a composição do resto do e-mail aqui? Todos os outros fizeram perguntas e ninguém é interrompido. O doutor é o único que interrompe todos, a todo momento, nas perguntas. De maneira inapropriada, doutor. Vossa excelência faz perguntas... ...pelo seu comportamento processual, doutor. Ok. Vossa excelência, se quiser, represente a UAB. Agora, eu tenho o direito... Eu estou indeferindo a sua intervenção que é inapropriada e estou advertindo o doutor pelo seu comportamento processual inadequado. Audiência, audiência, doutor. Vossa excelência não cabe advertir a mim. Vossa excelência represente a UAB. A audiência é o presídio da senhora. Então, só estou dizendo, vossa excelência, que não há aqui, afirmo as premissas colocadas por vossa excelência... Está indeferida a sua colocação. Peço a gentileza de fazer silêncio. Você necessita... Silêncio, doutor. Respeite o juízo. Está indeferida a sua colocação. Está indeferida. Cássia, palavra. Doutor... Preciso que o senhor me esclareça, senhor Louveira, porque o que está escrito aqui... Bom, o que eu posso precisar é porque o que acontece, toda a negociação, a DAG, era sobrepreiteira, porque ele está me dizendo que era sobrepreiteira da CNO. Provavelmente a CNO queria pagar ele. Eu não posso precisar porque não me recordo desse assunto aqui e aqui deve ter mais parte desse e-mail porque aqui é um e-mail que foi repassado. Com a nota fiscal 297, ele deve ter mais composição desse e-mail para explicar todo esse assunto. Mas o senhor faz essa afirmação, quantos recursos estarão sendo liberados adiantamento? Isso, adiantamento. Mas o adiantamento... Quem está liberando adiantamento para quem? Provavelmente a área financeira da DAG para poder fazer esses pagamentos, porque nós tínhamos pagamento para cumprir, que era IPTU, vigilância, porque aqui, pelo que eu estou dizendo aqui, nota fiscal eletrônica 297, que deve estar vencida ou deve ter algum problema, deve ter algum problema no pagamento. Se o senhor tiver esse anexo completo, a gente poderia até dar uma analisada. A financeira da DAG é liberar o adiantamento para a DAG? Foi para evidenciar adiantamento para poder pagar. Esse é assunto do terreno, né? Alguma coisa tem que ser... Não era a CNO liberando aqui o dinheiro para a DAG? A princípio... Eu não tinha contato com a CNO, eu tinha contato com a DAG, com a Mariana, que era a financeira lá da DAG. Quando houve essa desistência que o senhor mencionou, isso foi antes ou depois da DAG efetuar a aquisição desse imóvel? Foi depois, muito depois. Fazia um bom tempo já que a DAG tinha comprado e aí houve a desistência. E a DAG não quis ficar com esse imóvel? Por qual motivo? Ela não tinha mais nada em São Paulo, né? Ela não tem nada em São Paulo. E por que ela comprou afinal, então? Porque eu acho que ela deve ter visto uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Porque ela ia ser terrenista e nós íamos construir. Ela deve ter visto uma oportunidade e falou... Alguém deve ter falado, o Marcelo ou o Paulo, que eram amigos do Demerval, falou... Porque no terreno existe a oportunidade. O senhor não tratou disso com o senhor Demerval? O senhor não conversou? Por que ele estava adquirindo esse imóvel? Eu não tinha essa delegação. Também não tinha nem para se preocupar com esse assunto, né? E o senhor chegou a... O senhor mencionou que a ideia era construir, vender, revender o Instituto Lula, ou coisa parecida, ou locar para o Instituto Lula. O senhor chegou a discutir esse assunto de revenda ao Instituto Lula? Não. Ou locação ao Instituto Lula? Não. Com alguém? Não. Quem me passou essa situação foi o Paulo Melo. Ele falou, olha, a gente vai construir e a gente vai ou vender e vai alugar. E isso que foi dito. Mas não houve troca de informação com o Instituto, nada. Se teve, foi com o Paulo Melo. Aí comigo não foi. Nessa visita, alguém discutiu o preço? Alguém falou alguma coisa? Ninguém comentou nada. Só houve a visita, olhou o terreno, deu volta de 30 a 40 minutos e foi embora. Ah, são esclarecimentos dos vídeos. Pode interromper.